Olá, meu amigo e minha amiga! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos trazer aqui informações importantíssimas. Quando você ganha do INSS, é uma coisa difícil, né? Geralmente aí é só dor de cabeça, mas tem algumas situações aí que a gente consegue reverter, né? Por exemplo, de acordo com a lei vigente, o valor, no caso de você receber pelo afastamento do INSS, no caso do auxílio-doença, é 91% sobre a média dos 80% das maiores contribuições que você fez, né? Por exemplo, se você contribuiu por 5 anos, significa que você já contribuiu 60 vezes para o INSS. Para você saber quanto vai receber, muita gente tem essa dúvida, basta você fazer um cálculo de 12 meses de todas as contribuições para você encontrar um valor aí de 91% da média, tá? No caso do auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez, eu nem falo depois da reforma da Previdência, né? Porque o cálculo modificou e você tem uma perda aí de 40%, né? Agora você também já ouviu falar em dano moral no INSS, né? Sim, é possível acionar a justiça contra práticas indevidas do INSS. É por isso que eu coloquei esse título aqui, né? Quando você ganha do INSS, né? Que causa em danos ao segurado. Mas atenção, o entendimento dos tribunais é que só deve haver reparação quando o fato que existe a ocorrência e a comprovação desse dano, tá? Ela for inequívoca. Não existe, por exemplo, margem para dizer, será que houve ou não o dano? Quer dizer, tem que comprovar, tá? E quais situações que você pode comprovar e quando você pode fazer isso? Por isso que é importante você acompanhar o vídeo, para você saber, tá? Depois da perícia, né? Quanto tempo demora para você receber? Bom, há situações aí que depois da perícia, depois de uma análise documental, né? Que você tem o benefício até 180 dias, você no máximo aí 30, 45 dias você está recebendo, né? O dinheiro vai cair na conta, onde cai esse dinheiro? Quando você recebe a carta de concessão, você deve levá-la até uma agência bancária, onde você tem conta, né? Junto com o seu documento, por exemplo, RG, CNH, que tem a foto, e informar o número do benefício e entregar. Esse banco, ele vai digitar lá, vai fazer toda a documentação necessária para você receber naquela agência e você comunica o INSS também, né? Que você está direcionando o seu benefício para receber numa agência bancária da sua escolha, tá? Quando há um indeferimento da perícia, vamos lá, você passou pela perícia e foi indeferido, você tem que voltar ao trabalho? Tem, pessoal, tem que voltar ao trabalho, sim. Se você ficar mais de 30 dias, inclusive, sem retornar ao trabalho, pode dar abandono de emprego. Isso é sério, tá? Ah, mas a empresa não aceita que eu volte a trabalhar. Tudo bem, a empresa não aceite, é ela que conteste a decisão do INSS de ter te dado uma alta indevida e é ela que tem a responsabilidade de pagar o seu salário enquanto ela estiver com o recurso, tá? Isso serve para benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, como também para a aposentadoria por invalidez, né? Porque pode acontecer, o aposentado por invalidez, ele se recuperar, passar na perícia e o perito dá uma alta e ele tem que retornar à empresa. Isso acontece, tá? Lembrando sempre, quando é doença ocupacional, 12 meses de estabilidade, tá, pessoal? Bom, o auxílio-doença, quando ele é indeferido pelo INSS, o segurado retorna ao trabalho, tá? Ele tem direito, por exemplo, num caso que ficou com uma sequela, que não seja permanente, mas que reduza a capacidade sua de trabalho, de receber um benefício indenizatório chamado auxílio-acidente. Inclusive, muita gente não sabe que tem direito, né? Muitas vezes o perito dá alta para esse segurado. Ele, com essa sequela que diminuiu a sua capacidade, ele aceita a alta, volta ao trabalho e não exige nada. Por quê? Exatamente por falta de conhecimento. Exatamente por não ter paciência de assistir um vídeo como esse, acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele vai receber junto com o salário na empresa, né? Ele ficou com uma sequela que diminuiu a sua capacidade de trabalho. Mas o perito sabe que ele pode continuar trabalhando, dá alta, mas o perito não cumpre a obrigação, que seria dar a alta do auxílio-doença e conceder o auxílio-acidente. Agora, quando ele faz isso, ele já testa o conhecimento desse segurado. Se é um segurado que sabe o que está falando, vai falar, opa, peraí, doutor, eu fiquei com uma sequela aqui que reduziu a minha capacidade. E eu sei que, por lei, eu tenho direito ao auxílio-acidente. Pode ter certeza que o perito vai encostar na parede e vai pensar duas vezes em dizer não para você, né? Mas como as pessoas, às vezes, não estão interessadas em ter conhecimento, né? Nossa parte nós fazemos. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está de olho em tudo que a gente fala para ter esse conhecimento. Você que presta atenção no vídeo, você que busca conhecimento, né? Eu tenho certeza que você vai saber exigir os seus direitos. Bom, qual que é a diferença, por exemplo, de uma perícia do INSS para uma perícia judicial? Ah, primeira coisa que nós temos que falar, né? O perito judicial, ele não tem vínculo com o INSS, diferentemente do perito do INSS, que na maioria são clínicos gerais, concursados, funcionários públicos do INSS, e recebem pelo INSS. Se tiver que puxar para um lado a sardinha, para que lado vocês acham que eles vão puxar? Agora, esses peritos judiciais que são nomeados por um juiz para fazer uma avaliação, eles não têm vínculo nenhum com o INSS, né? E o que eles vão avaliar? Eles vão avaliar toda a documentação, eles vão avaliar a sua condição de saúde, por isso é sempre muito bom estar com documentos fundamentados, né? O nome seu completo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, SID da doença que você está, um histórico da lesão, né? O que a lesão ou a doença está incapacitando? Uma projeção, né? Se é temporária, se é permanente, que você precisa, né? De um tratamento. Tudo isso fundamenta o diagnóstico da sua saúde. Tudo isso é favorável quando o juiz pegar um processo e ele olhar, e nós já falamos, muitas vezes o perito judicial, ele pode dar um laudo desfavorável a você. Ele pode dizer, não, eu não reconheço a incapacidade. E aí, perdeu o processo? Não, não perdeu o processo. O juiz, ele leva em consideração o laudo pericial judicial? Sim. Mas ele pode ter outra convicção, através da documentação que você entrega, que é essa documentação que nós falamos que deve estar bem fundamentada, para ele tirar uma outra convicção. Ele tem lá um laudo perfeito, diagnosticando a sua condição de saúde, histórico cirúrgico, tratamentos que você fez, remédios que você tomou, o acompanhamento que você faz, tudo isso, ué, mas espera um pouquinho, esse segurado, ele faz tudo isso, e o perito aqui, que eu nomeei, está dizendo que ele não tem nada, então, tem alguma coisa errada. É por aí, tá, pessoal? Então, o juiz, isso dentro do artigo 479 do Código de Processo Civil, diz que o juiz não está vinculado diretamente ao laudo pericial. Só que tem uma coisa, quando ele vai utilizar da sua própria convicção em outros elementos, ele justifica até, qual foi os motivos que levaram, a ele desconsiderar a posição do perito, e considerar outros fatores, nesses casos que o perito nega, por exemplo, na justiça, fica na mão do juiz. Agora, quando o perito nega no INSS, a incapacidade, você vai entrar com recursos, que o INSS disponibiliza, requerimentos, fazer uma reclamação na ouvidoria, ligar no 135, pedir uma nova perícia, entrar na junta de recursos, todos esses recursos, são disponibilizados pelo INSS, A junta de recursos é o último recurso que você tem dentro do INSS, e pelo histórico, não muda a decisão desses peritos. Então, fica difícil, o último recurso que a pessoa tem, vai ser recorrer à justiça, e ao processo judicial, sabe como é que é? Emocionalmente, não é fácil, é demorado, causa uma ansiedade, um estresse muito grande, porque você vai ficar aí, pelo menos de 18 a 24 meses, quando é um processo relativo à incapacidade, que você está incapacitado para trabalhar, e outra, você não pode trabalhar, porque como é que você tem um processo na justiça, dizendo que você está incapaz, e está trabalhando? Então, é aquilo, a mesma coisa que o INSS anda fazendo, ah, está demorando a perícia, está liberado para trabalhar, ué, mas espera aí, então você não precisa passar na perícia de incapacidade? Porque se você está trabalhando, é uma pegadinha, muita gente está entrando nessa, está voltando ao trabalho, enquanto não faz a perícia no INSS, quando chega na frente do perito, o que você está fazendo? Ah, eu estava trabalhando, ué, então você não está incapaz, é o que o perito vai falar, e realmente você não está incapaz, porque se você está trabalhando, então dentro do INSS, são esses recursos que você tem, chegou na justiça, o processo é demorado, tem fases, vai ter perícia judicial, o juiz não tem prazo para dar uma sentença, tá pessoal, não adianta ficar no pé do advogado, não adianta ficar ligando toda semana para o advogado, para saber uma resposta, é demorado mesmo, com relação a atrasados, nós já falamos, também o INSS costuma recorrer, para não pagar os atrasados, ele entra numa instância recursal aí, que pode demorar mais três anos, para você receber os atrasados, então não é fácil pessoal, segurados do INSS, estão encostados na parede, não tem para onde correr, quando a sentença é favorável, o juiz dá a sentença, o INSS tem de 30 a 45 dias, para fazer a implantação do benefício, e o primeiro pagamento, pelo menos isso, quem está na reabilitação profissional, não pode ter o seu benefício cessado, ou pagamento cancelado, quem o juiz determinou uma data de cessação de benefício, depois da sentença, o INSS não pode chamar e cessar esse benefício, durante a perícia, enquanto houver, estiver dentro do prazo determinado pela justiça, então são esses recursos, aposentados por invalidez, com mais de 60 anos, que já fizeram 55 anos, e estão recebendo o benefício há mais de 15 anos, importadores de HIV, estão livres de perícia, isso são chamados aí, aposentados definitivos, por quê? Porque a lei garante que essas pessoas, nessas condições, não passem mais por perícia no INSS, são informações importantes, nós estamos aguardando, como eu falei, vamos esperar aí, o que o INSS vai determinar, depois de abril, nós estamos aí com o processo, no Supremo Tribunal Federal, a revisão de toda a vida, que nós também estamos aguardando, alguma novidade para trazer aqui, em primeira mão para vocês, a aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, que está pagando somente 60% daquilo que esse segurado ganhava, enquanto estava na ativa, depois da reforma da Previdência, mudou os cálculos, e esse segurado, não tem esse tipo de prejuízo, e o Supremo Tribunal Federal, está julgando, ver se é constitucional, ou não, eu estou torcendo, para que julguem, que é inconstitucional, e todo aposentado por invalidez, tenha direito a receber, o valor praticamente, que recebia quando estava na ativa, e uma boa notícia vai ser, que se for esse entendimento, quem está recebendo 60%, vai ter direito, a revisão, porque teria que estar recebendo, desde 2019 então, o salário maior, e esses atrasados, isso que se deixou de receber, vai entrar numa revisão, sim, mas tem que ter paciência, não adianta começar a fazer planos, nem se empolgar, vamos aguardar, a decisão do Supremo, tá bom pessoal, o importante é vocês saberem, que sempre nós vamos estar ligados aqui, antenados para trazer, atualizações, você que está chegando aqui, a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado, que a informação tenha sido importante, gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber, nossos novos conteúdos, em primeira mão, meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu não canso de agradecer, principalmente pelo incentivo, que me dão, de trazer todos os dias, novos conteúdos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, a vida de vocês, um paz, saúde, prosperidade, amor, alegria, tudo de bom, tudo que eu desejo para mim, que Deus abençoe em vocês, em dobro, eu deixo a todos um forte abraço, e até os próximos vídeos.